O milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui O Cleber Ferreira que é irmão do Rodrigo do Louvor e Glória Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Recebe o abraço de Jesus Vamos então agora Valeu, até semana que vem O Cleber Ferreira que é irmão do Rodrigo do Louvor e Glória Que é irmão do Rodrigo do Louvor e Glória Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia tão demais Aquilo que parecia tão demais